A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mas aqui dentro da boa vida sabe que Deus é Da boa vida e ele voou o pai de asco Cruel a nossa vida no Somenteu Cruel a nossa vida no Somenteu Porque foi só que Deus nos deixa a casa do jogo Porque foi só que Peste de Monsenho Porque foi só que Peste de Doce Porque foi só que Peste de Crençados Gente que mataram Bacou nem de sabarão Bacou nem de sabon que chão mataram Bacou nem de sabon de mamar e bando Bacou nem de sabon de telefone Bacou nem de tá na praia na joia Mas você não pode fazer isso Mas meu Deus é morrer Mestre meu Deus, você deve fazer isso Porque eu sou com você Prende a decisão para 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 vocês Prende a decisão para vocês Vocês podem fazer isso Amém. 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 Dégagez, dégagez ! Dégagez nous, attention ! Dégagez nous, et nous Cem est-ce que nous sommes-ins! Vous savez que vous êtes à une vous-même une vous-même un mise-e- shows. Pourится que vous-même vous scenes mais ca voles ces momes petites côtières-là ? Vous êtes derrière, vous nous avez dit que c'est les moeuds qui défañaient vous tord wid la taille é Loáche- adverse. Les moes qui défañaient vousück... C'est les moes qui défañaient vous protéir de votre억-deux hommes... Não vou deixar tudo acolhado Vá, dê quando ele é o dia Falando que é o dia na vida Um tempo eu, um tempo eu, um atento De novo Vou ler Ah, mas é que tem um cara Que tem uma coisa só É que é um cara que tem um atento Olha, vai dar a sua vida Um tempo é Amém 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 Que lá que o neto aí é muito a nós Que nós O que é a vida É a vida A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa E o amor vai adorar Acordecer dolinho Por fazer sovém morrer Sua ideia Eu mexer Eu mexer que Tem o culpamento na baixa Ele vai adorar Amém. 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 Me paga. Não me paga. Me paga. Eu não me paga. Me paga. Eu não me paga. Não me paga. Mais tu não acordes com as desvizos? Eu não me paga. Amém. 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 Amém, amém, amém E na sua folha Como é que tu Como é que tu E também é outro show Pode um marrom Como é que tu Você Mensei a mel Fui em amor É que eu vou dar só Eu não sou Mensei a mel Mensei a mel Amém. 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 Amém, 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 amém Amém, amém 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.